Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha que bicheira que tem coisa, tá bugado, tá, vamos lá, pronto, jovem. É, eu não consigo entrar no portal, por que? Por que que eu não consigo entrar no portal? Tu não consegue? Não, tá, ele tá bloqueado pra mim. Sério? Ah, brinca e ele tá bloqueado. Olha, mas será que é porque tu precisa fazer a quest também, liberar e tal? Não sei, cara, deixa eu, pressão aqui, deixa eu fechar o game aqui. E entra de novo, vai aqui. Vai, 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 vai. Engraçado, não sei se tu reparou, é, em todos, em todos os mapas aqui do jogo e tal, que tem corpos pendurados, né, são só, são só corpos masculinos, não tem corpos femininos. Já reparou nisso? Não, cara, eu nunca, nunca reparei. Sério, Sam? Sério. Nossa, que bizarro, cara. Chega aí, abriu o portal. Nossa, chega aí. Tô, 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 tudo escapado o negócio, né, cara? Tô totalmente enrochado, né, velho? Ah, agora, 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 consigo entrar. Agora, 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 agora. Eita, pai. Vamos lá. É só, é só entrar e você bater ou não tem que falar com o NPC? Tem que falar com ele. Falar, se garanta. Cara, até agora, nem, o cara, acho que ele nem me acertou, velho. Deixa eu ver uma coisa. Cara, pra ele me acertar, é 80% de chance. Ó, o HP tá caindo, cara. Agora, se tu quiser vir aqui, bater junto. Mas fica difícil quando ele começa a summonar os clones dele. Cara. E, ó, começou. Cadê o outro? Cadê. Cara, até o, até o presente momento, eles estão, acho que eles estão em mim. É, manda, é só assim, né? Que difícil. Surgiu mais um aí ou não? Não, ainda não. Ó, um já foi. Frozen. Peraí, eu acho que eles estão, eles estão tudo em mim, velho. O buff tá, tá, tá pegando, tá pegando certinho aí. Tá. Burn, cadê o burn? O quê? Bah, eu esqueci de botar o negócio... Ah, esqueci de botar o negócio de... 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 De target. Nossa, tive o classic target. Que é muito mais fácil jogar de tanque. Pronto, tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou, chegou a estourar a pote? Chegou a estourar a pote? Chegou a estourar a pote, estourar a pote, tu me fala, e quando precisa aqui eu uso o escudo. Ah, tu usou o mirror, né? Meu deus do céu, não para de vir esses panheteiros aqui. Na minha tela aqui está fazendo pouco dano, mas a princípio eles estão me batendo. Vamos ver. Final 4 aqui. Na verdade, o final 4. Que zoado, velho. É muito zoado, cara. Ai, que porra, velho. Curtiu aí? Cara, eles chegaram a te bater alguma coisa sem se adivinhar, essas coisas assim, eles chegaram a te focar em algum momento? Sim. Sim. Opa. Para mim não veio. É só... É, tu é o teu rosto, né? Aí, ó, tá bom. Veio a Gaze, tá valendo. Tu quer criar e fazer a quest? Eu te ajudo, para tu completar e tu pegar também. Hum... É rápido de fazer? Ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Eu me guiei por esse vídeo aí. Ah, beleza. Tranquilo. Tchau, tchau. Tchau.